Oi gente, eu sou a Edith Gomes e hoje vamos começar mais um Invasão em Guatemi. E só pelo look vocês já esperam aonde eu estou, né? Gente, eu estou na shoulder e hoje eu vou mostrar vários produtos que vocês perguntam onde encontrar, várias combinações de looks também super lindos e interessantes. Vamos lá? E pra começar eu vou falar um pouquinho da minha escolha com esse conjunto. Gente, esse tom de coral mais aberto, ele está na minha cartela de cor, então ele me valoriza, valoriza o meu tom de pele. E aí eu fiz essa combinação com a sobreposição, que eu achei super diferente com esses detalhes aqui, ó. Que lindo! E o detalhe também do tênis, gente, que vocês também encontram aqui na shoulder, tá? Ou seja, você já sai com o look completo. O look, o tênis e também tem acessórios. Outros looks que eu amei a combinação e amei as opções também, foi esse jeans, esse estilo de calça jeans, que é super atemporal, o tom também da lavagem. Esse aqui é pra vida, gente. Esse estilo de calça é weed. E também a combinação dessa textura, essa opção de gola alta também, que eu amo. Esse colar que super casou no look pra alongar. E a sobreposição com a textura super diferente. Também casou muito bem o look. O tom que eu amo, que é o branco. E óbvio, eu não abro mão de calça jeans. Outra opção de look também, que é muito procurado, são os tricôs. Esse aqui, colo, eu achei incrível. A textura dele também é muito linda, diferente. E super combinou com lavanda, que é um tom que também tá super em alta. E pra finalizar as minhas escolhas aqui na Shoulder, gente, eu encontrei aqui na parte dos acessórios, lenços. Eles têm várias estampas diferentes. E eu sei que é um dos acessórios mais procurados. Muita gente pergunta onde encontrar. Então aqui na Shoulder, vocês vão encontrar muitas opções de lenços estampados. E esse foi mais um Invasão em Guatemi. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, das dicas. E eu espero todos vocês no próximo.